O encontro aconteceu no âmbito do projeto Programa de Apoio à Rede Regional dos Parlamentares e Representantes Locais, eleitos para a conservação do litoral da África Ocidental. Daqui, os especialistas pretendem encontrar soluções para maior conservação das zonas litorais. De qualquer forma, vamos trabalhar com toda a equipa que fez a cartografia da legislação. Então, podemos ver como é que a Lei do Mar é levada em conta aqui a nível de material para fazer isso. Obviamente, há que se envolver todas as ações que são colocadas em prática pelo Estado, pelas comunidades, para a preservação do meio ambiente em Cabo Verde. Embora o país seja um exemplo em termos legislativos, no que diz respeito à conservação das zonas litorais, há muito o que se fazer, conforme explica a Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento. Mas deve-se também ter um pouco de cuidado, porque nós temos também algumas práticas que não estão sendo boas, que é o caso, por exemplo, da praia, em que se construíram muito perto das zonas costeiras. A zona costeira é uma zona muito apetecível e as pessoas o que querem é muito mais construir, mas as câmaras municipais muitas vezes também querem construir, muitas vezes para recadegar um pouco de dinheiro e também para dar satisfação às empresas. O uso indevido do plástico hoje é uma realidade no arquipélago, sendo que uma boa parte vai parar nos oceanos. A Haddad garante que já tem carteira um projeto regional visando combater esta situação. Está a enfrentar grandes problemas ambientais, particularmente do lixo, do plástico. e nós, Haddad, desde 1995 estamos a trabalhar num projeto de Cabo Verde sem Plástico. Nós queremos evoluir para um projeto muito maior, que é um projeto regional, porque o lixo, o plástico particularmente, não é produzido exclusivamente em Cabo Verde, mas é produzido na região, vem dos outros países. O ateliê sobre questões de planeamento especial marinho em Cabo Verde teve a duração de dois dias e contou com a participação de especialistas internacionais.